Música Olha a bola que cruza, chega no Schumacher, aceitou pro chute, colocado, golaçou! Gol! Na batida de primeira, chapou a bola! Vem chegar no penal, na batida, por gol! Gol! Jancarlo! A bomba do Jancarlo de fora da área! Música Boa bola, Jancarlo, Spalma! Deu o rebote dentro da área! Gol! Música 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 Música